E tamo junto, alô meu povo, Fernando Collor disparou e vai ganhar de novo O homem disparou, 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 Fernando Collor disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso e trouxe a liberdade para o nosso povo Collor disparou, 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 Collor disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo tá na cara, todo dia tem gente pulando É pro lado dele, não tem jeito, é colo que o povo quer O trabalho continua e podem botar a fé É garantido, tá na cara, é colo, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito, é colo que o povo quer O trabalho continua e podem botar a fé E parará papá, parará papá, parará papá, parará papá É colo de novo, com a força do povo E parará papá, parará papá, parará papá, parará papá É colo de novo, com a força do povo Ele é do povo, é colo, é nóis de novo Eu, levando cedo com a fé dentro do peito Como a nossa gente, sou mais um batalhador E tenho orgulho da minha história Porque cada passo meu tá na minha memória Sou que nem você, o coração trabalhador Vou te falar, a mudança vai continuar Eu sei que não pode parar, a vida melhorou Não para não, não para não Vou te dizer, agora a gente vê fazer Agora a gente tá mais perto de você E Alagoas toda vez Não vamos andar pra trás Eu sei tudo O que a gente conquistou Ainda tem, tem muito pra fazer Mas tamo junto Topado com você Bate no peito É palco meu cobertador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito É palco meu cobertador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito É palco meu cobertador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito É Paulo meu governador, é pra gente seguir mudando, é coração trabalhador Eu vou no tchan, tchan, é Paulo Pula e Renan, é tudo uma batida só, é daqui pra melhor Eu vou no tchan, tchan, é Paulo Pula e Renan, é tudo uma batida só, é daqui pra melhor É Alagoas, é Paulo, é o governador, é daqui pra melhor É daqui pra melhor Não tem conversa, é daqui pra melhor Doutor disse que fez muito pelo estado e que tá tudo bem Saúde, emprego e renda pro povo não tem Mas esse povo quem tá dizendo que Alagoas merece mais O nome certo, meu amigo, é Rodrigo, que ele diz, ele faz Confia amor e esperança desde Arapiraca Lutando contra injustiças, deixou sua marca Rodrigo é bom de serviço, honesto e trabalhador Vem junto com Jó Pereira, mostra seu valor E é o povo quem tá dizendo que Alagoas merece mais O nome certo é Rodrigo, meu amigo, que ele diz, ele faz Começou pelo PROCON e hoje tá no Senado Rodrigo se preparou pra governar o estado Sempre ao lado do povo e pronto pra lutar Ajudando a quem precisa pode confiar Porque é o povo quem tá dizendo Alagoas merece mais O nome certo é Rodrigo, meu amigo, que ele diz, ele faz É o povo quem tá dizendo Alagoas merece mais O nome certo é Rodrigo, meu amigo, que ele diz, ele faz Quando o coração já pede e a gente segue E o coração da gente quer seguir em frente Com quem já mostrou Que o nosso povo pode confiar Que o nosso sol sempre vai brilhar Caminhando juntos nós podemos mais Pra seguir com o dono da vida das pessoas Pra frente Alagoas Pra frente Alagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Quem fez por Maceió vai fazer por Alagoas É com o Rui que eu vou Pra frente Alagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Quem fez por Maceió vai fazer por Alagoas É com o Rui que eu vou Pra frente Alagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Quem fez por Maceió vai fazer por Alagoas É com o Rui que eu vou Para frente Alagoas é com o Rui que eu vou Para frente Alagoas é com o Rui que eu vou